Se eu tô na Alemanha, ela quer pirocada Se eu tô no Egito, ela quer pirocada Tô em Barcelona, ela quer pirocada Ô, você tá desgraçada Sempre aqui eu fui soco da fonte Ela ficou apaixonada E vivem atrás de mim Ô, você tá desgraçada Se eu tô em Pequim, ela quer pirocada Tô no Brasil, ela quer pirocada Se eu tô na Holanda, ela quer pirocada Ô, você tá desgraçada